Sejam bem-vindos à casa da família, jeito louco de ser. O sofá é o colchão, né, que vocês estão vendo aqui. As coisas da Laurinha estão todas jogadas aqui, que é onde ela fica. Ela fica assistindo a galinha pintadinha, ela dorme à tarde aqui. Então, por enquanto, essa é a nossa sala. E, gente, só está faltando uma coisa na cozinha, que é a pia, né? Vocês perceberam que está sem a pia. Esse aqui é o espaço da pia, gente. Só que a gente ainda não comprou a pia. Nós vamos comprar a pia ainda em nove dias desse mês ainda, né? Música Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores, graças a Deus, colocaram a nossa pia. A gente está com a cozinha agora top. A gente nunca pensou... O sonho nosso era ter uma cozinha dessa. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela cozinha. E muito obrigado a cada um de vocês. Quem acompanha aí o canal há muito tempo, sabe as conquistas. Quando a gente chegou nessa casa aqui, a gente dormia no colchão aqui no chão. E a gente conquistou o sofá, conquistamos o tapete. E a gente tinha uma cozinha, meus amores. Quem acompanha sabe. Essa casa, todas as casas daqui, as cozinhas aqui, meus amores, de todas as casas são planejadas. Então, os móveis que a gente tinha é da outra casa nossa lá em São Paulo, né? Então, tipo, pra nós era uma maravilha, né? A gente ficava feliz com a nossa cozinha que a gente tinha. Só que a gente sempre sonhava em ter uma cozinha dessa. A cozinha bonitinha, a gente sempre quis. E agora, graças a Deus, a gente tem a nossa cozinha. Ficamos um ano lavando louça do lado de fora. Mas, graças a Deus, a gente... A pia chegou. A pia está instalada. E eu vou lavar agora a louça dentro de casa. E só quem acompanha a gente há muito tempo vai entender, gente. A gente vai fazer um ano que a gente ficava lavando louça lá fora. Um ano, gente. Vocês não têm ideia como é ruim lavando louça lá fora. Quem acompanha a gente há muito tempo sabe disso, entendeu? E, gente, para de falar e vamos ver a cozinha com a gente. Vem, 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 vem. Bora. Olha só, meus amores, que lindo que ficou a nossa pia, gente. Eu estou muito feliz, muito satisfeita com o resultado, gente. Eu amei mesmo o jeito que ficou. Quem lembra da cor que a gente escolheu, que é o verde Ubatuba, gente. Olha só que lindo que ficou. Com os desenhos que a gente queria, assim, na febra. Olha só que lindo. Ela é bem espelhada, bem brilhosa, ó. Podem ver. Aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês, gente. É esse acabamento aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é o acabamento mais arredondado aqui nas pontas. O que que é, gente? Lá, quando a gente foi escolher, tinha dois tipos de acabamento. Tinha um que as pontas eram quadradas. Ele era, tipo, colado aqui, assim, ó. Emendado. Que ficaria quadrado. E o outro, que é redondo, assim, ó. Que não tem nenhuma emenda, ó. Podem ver que não tem nenhuma emenda. Ele é todo arredondado nas laterais, ó. E foi esse que a gente escolheu. Porque é o que eu mais gostei. É o que eu achei mais lindo. Olha só que lindo que ficou. Aqui, gente, a nossa cuba. Ela é de inox, em alto brilho. Que foi essa que eu escolhi, ó. E aqui tem uma coisa muito legal, gente, que eu não sabia. Eu não conhecia, que é o ladrão. O ladrão, pra quem não sabe, gente, é esse daqui, ó. Isso daqui. O que que significa? Vamos supor que um dia esteja tampado aqui, né? No ralo. Ou que eu esqueça a torneira aberta e a água for... E aí for encher muito de água. Vai encher, vai encher, vai encher. Aí, em vez de transbordar pra fora a água, o ladrão vai ser ativado automaticamente. E a água vai sair pelo ladrão e vai direto pro esgoto. É só que legal. É uma coisa que eu não sabia. E outra coisa bem legal que a gente escolheu aqui pra nossa pia também, gente, é o porta detergente. Olha só que legal. Aqui a gente coloca o detergente por baixo, né, por aqui. E aí a gente aperta aqui e sai o detergente já direto na bucha ou na mão aqui pra gente poder usar. E a nossa torneira também, quem lembra que a gente comprou a nossa torneira, a nossa torneira elétrica. Olha só que lindo que ficou ela na pia. Já tá toda escaladinha, tudo direitinho. Gente, aqui, ó, ficou desse tamanho o nosso roda-pia aqui, ó. A gente escolheu outros 10 centímetros. E o nosso roda-pia embaixo também, ó. Olha só que lindo que ficou também. Dá uma diferença bem legal aqui na pia com o roda-pia embaixo. E é isso, meus amores. Eu tô muito feliz e muito satisfeita aqui com a nossa pia. E aí, meus amores, as únicas coisas que vai ficar faltando aqui pra nossa cozinha é a nossa mesa ou o nosso balcão ainda. A gente tá aqui em dúvida o que a gente vai colocar. Se a gente vai colocar a mesa ou se a gente vai colocar o balcão aqui na nossa cozinha. A gente tá em dúvida, vamos ver ainda. E vamos colocar também o Lúcio, que falta colocar. E o balcão. É só isso, gente, que falta aí pra nossa cozinha ficar completa, gente. Mas eu já tô muito feliz, tô muito satisfeita. Graças a Deus, gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que torce pela gente, que ora pela gente, que só comenta coisas boas, que fica feliz com as nossas conquistas, ó. Um beijão pra cada um de vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, que vocês me perguntam muito, vocês perguntaram lá no meu direct, vocês perguntaram nos comentários do vídeo, é que se essa pedra aqui, gente, da Pia, foi uma parceria, gente. A parceria que seria, tipo, pra gente não pagar a Pia, né, pela divulgação. Vocês perceberam que a gente, sim, a gente divulgou a loja da Pia. Mas, meus amores, não foi uma parceria. Pelo contrário, a gente pagou, sim, pela Pedra. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente divulgou a empresa. Foi assim, quando a gente chegou lá, meus amores, vocês sabem que a gente não tinha o dinheiro à vista pra comprar a Pedra. E, sim, a gente queria parcelar. Mas, infelizmente, a gente não tinha um cartão pra parcelar essa Pedra, né? A gente não tinha o cartão, o valor da Pedra, né, gente? Então, a gente conversou lá direitinho. E eles dividiram pra gente em três vezes, meus amores, na promissória. Isso mesmo, gente. Hoje em dia, ninguém mais faz esse tipo de pagamento por promissória. Então, já que a gente não tinha cheque e nem cartão, eles conversaram com a gente. E aí, eles fizeram pra gente, meus amores, em três vezes. Eles parcelaram. E aí, meus amores, é aquela lei da vida. Um ajuda o outro. Então, a gente resolveu, sim, divulgar a empresa deles. Porque, do mesmo jeito que eles ajudaram a gente, a gente quis, sim, ajudar eles de alguma forma. Então, por isso que a gente divulgou a empresa deles. A gente ajuda eles, eles ajudaram a gente. E uma mão leva a outra. E Deus vê tudo que a gente faz, tá bom? Então, eu vim aqui explicar pra vocês certinho o porquê que a gente divulgou a loja da Pedra e da Pia, tá bom? Gente, o Reginaldo foi passear com a Laurinha. E eu já tô até perdida de vista. Olha lá onde ele tá, lá embaixo, ó. Olha lá. E já tá lá longe, gente, ó. Onde é a mamãe, o papai foi longe com você, pia? Onde é a mente com a mamãe? Esse sol quente, o papai tava longe. Mô, você tá com uma cara. O sol tá quente. Oi, meu amor. Foi que você tava com saudade da mamãe, tá? Você tava com saudade da mamãe, você quer dizer. Meus amores, já estamos aqui no mercado. Eu vim comprar uns ingredientes pra mim fazer uma receita. E eu vou fazer essa receita pra quê? Vai estrear a minha cozinha, né, amor? Meus amores, a gente tá aqui no Geassi. Eu sabia que ela ia querer estrear a cozinha dela. Com... Uma receita top. Uma receita top. O que ela vai fazer? Um estrogonofe de frango. De frango? É, um estrogonofe de frango. Bora comprar as coisas. Olha ela aí. Tá dormindo. E aí, tava faltando alguns ingredientes que eu preciso comprar. O creme de leite e o ketchup. E vou ver lá algumas coisas, eles ainda que faltam pra comprar. E eu não posso deixar, né, gente, de estrear a minha cozinha nova, a minha pia nova, né? Eu sabia que ela ia fazer isso, porque eu nunca vi uma pessoa que ama tanto cozinhar que nem ela. E ama a cozinha também, né, gente? O meu cômodo preferido da casa é a cozinha. Principalmente agora que tá tudo top, né? Tudo top. Do jeito que eu sempre sonhei, gente. Bora lá comprar os ingredientes. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, já acorda conversando, gente. Bom, quem não é super lindo. É, Fih, você tá no mercado. Fala como assim eu dormi na minha casa, acordei no mercado. É, meu amor. Então, eu já peguei aqui, ó, já peguei aqui, ó, patata palha, peguei o ketchup, a mostarda, peguei alho e peguei o filé de frango, tá? É só isso que eu precisar, os outros ingredientes eu tenho tudo em casa. Papai! 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 Chama o papai. Papai! Papai! Cadê o papai, filha? Chama o papai. Chama o papai. Cadê o papai? Cadê o papai, filha? Cadê? Chame ele. Papai. Papai! 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 Gente, vocês não acreditam que aconteceu. Papai Papai, o papai saiu, gente Quando o papai sai, ela fica chamando o papai Cadê o papai? Papai Gente, eu fui lá no mercado Justamente pra comprar os ingredientes Pra me fazer esse estrogonofe, mas vocês acreditam, gente Que eu esqueci de comprar o creme de leite Ó Eu fui lá, eu comprei tudo Menos o creme de leite, gente O Reginaldo tem que ir agora, ali no mercadinho Que é aqui pertinho, pra comprar esses dois cremes de leite Pra poder fazer a minha receita, né filha Cadê o papai? Chamei, então Meus amores, enquanto isso, então Eu vou colocar o nosso creme pra descongelar E eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu achei bem interessante A Laurinha tá falando junto comigo É, ó gente, esse creme aqui que eu comprei Eu nunca tinha comprado essa marca E ele vem com um zíper aqui, ó Eu rasguei aqui já, ó A parte de cima E aqui eu posso abrir, né, o zíper E depois que eu usar, se sobrar o creme Eu posso fechar esse zíper aqui mesmo E colocar pra congelar de novo Que legal, né gente Então eu vou colocar aqui no microondas agora Pra descongelar, tá bom? E depois eu vou picar ele todo em quadradinhos Bem pequenininhos Pra gente poder fazer o estrogonofe E vou estrear a minha pila, gente Porque hoje eu vou cortar o frango Aqui na minha pila Eu vou mais cortar na mesa, tá bom? Então meus amores Vou falar aqui pra vocês agora Todos os ingredientes que eu vou usar pro meu estrogonofe Vou começar aqui então Eu vou usar dois dentes de alho triturado Aqui tem uma cebola picadinha Aqui tem um quilo, gente De peito de frango picadinha Eu piquei bem pequenininho, ó Tá vendo? Aí eu vou usar, gente Molho de tomate Vou usar um molho de tomate Vou usar mais ou menos, gente Assim, ó Mais ou menos Quase meio ketchup E quase meia mostarda, tá bom? Você coloca a gosto O tanto que você quiser Vou usar dois creme de leite Que é pra ficar bem suave, tá? Vou usar aqui cominho moído Orégano, sal, tá bom, gente? Não vou usar nem sazão Nem caldo de carne Nenhum tempero assim Vou usar somente o sal, tá? E aqui já tá minha panela Eu já coloquei o fio de óleo E vou fritar então, gente Aqui agora o alho e a cebola Vou resumir aqui pra vocês entenderem melhor Como que eu vou fazer, gente Eu vou refogar o alho e a cebola junto Depois que estiver bem refogadinho Eu vou acrescentar o nosso frango, tá bom? Aí eu vou refogar também o frango Refogar bem Vou deixar ficar aquela corzinha bem bonitinha Aí eu vou colocar os temperos O sal, o cominho e o nosso orégano Vou mexer bastante Vou deixar o tempero no ponto exato Gente, depois que estiver bem refogadinho Aí eu vou acrescentar o molho de tomate O ketchup e a mostarda tudo junto Vou deixar naquela cozinhada E por último eu vou acrescentar O nosso dois creme de leite, tá bom, gente? É bem simples essa receita Então bora fazer comigo E por último eu vou acrescentar o molho de tomate E por último eu vou acrescentar o molho de tomate E por último eu vou acrescentar o molho de tomate tá pronto, olha só depois do passo que eu mostrei pra vocês eu colocando as coisas, ó, é só deixar ferver um pouquinho pra engrossar o caldo pra incorporar, né, e aí já tá pronto, gente, olha isso que delícia, e o nosso arroz aqui também já está quase, ó, acabei de colocar a segunda água, vou esperar ele dar mais uma cozinhadinha e já tá pronto também daqui a pouquinho, e eu acabei de colocar aqui as coisas na mesa, vou dar uma ajeitada eu coloquei aqui o suco, a batata palha eu coloquei a batata palha aqui, ó e aí, daqui a pouquinho, olha que o arroz estiver pronto a gente já vai almoçar e eu mostro pra vocês, tá bom? enquanto isso esses dois só tá que bagunça aqui na sala tá com fome, gente vocês estão com fome? gente, você pergunta uma coisa dessa, amor, eu tô quase morrendo aqui, né, e você, bebê da mamãe, tá com fome ou tá saindo fome de você? eu não quero brincar vamos brincar na balança? gostoso não precisa ir pro parquinho a gente traz o parquinho pra casa pra dentro de casa só falta o escorregador é, gente, tava pensando em colocar o escorregador aqui o que que vocês acham? é, mas aonde que ela vai colocar? vou colocar uma piscina de bolinha pra eu brincar já é só brinquedo, ó é brinquedo pela sala inteira né, filho? vamos papá? papá papá papá, filha meus amores, nosso almoço tá pronto eu quero mostrar pra vocês que o Reginaldo tá querendo ser chique não vai pensando que eu vou comer só isso não é que a ocasião, entendeu? pra comemoração da cozinha tem que ter um produto tem que estar bonito, gente ele tá querendo ser chique ele tá... saúde ele tá querendo ser chique, gente ó, ele colocou o arroz assim, ó drogonofe, batata palha e até pra Laurinha ele tá fazendo, gente olha que linda que ficou olha o seu prato, filha papá tá caprichando tá caprichando, gente olha só que linda que tá nessa mesa no nosso almoço aqui, ó drogonofe falta o seu do suquinho vamos ver lá, o papá vai colocar pra você ai, que papai do nenê você vai papá, filha? papá? gente, vocês não tem noção o cheiro que tá aqui gostoso nossa, eu tô morrendo de fome o cheiro gostoso que tá aqui papá papá, amor olha lá que é papá, amor ai, que fofo esse prato de beber mas não, tá se achando o cheiro de comigo mamãe i've got this feeling i'm feeling you could be the one i see no reason why i should ever let you go i don't wanna wake up if i'm dreaming because you know i can't get enough of this feeling you're giving me i don't wanna wake up i don't wanna wake up gente, ó a realidade quando eu desligo a câmera Reginald, meu disfarça poxa, Anny poxa gente, eu tô aqui no prato de pênis a Laurinha também e o Reginald já tá aqui, ó senta, deixa eu mostrar direito amor, eu tô em fase de crescimento cadê vocês, não? porque eu não tô te enxergando gente, é assim depois da câmera a gente, né depois que filma tudo a gente come como mais uma serra gente, eu só liguei o celular e já fui lá se servir, né amor assim que você gosta, né amor bem servido o estrogonopo tá todo por baixo ele fez um não sei o que você fez por isso que eu como de colher pra caber mais rápido então hoje eu preciso mostrar a realidade, né muito fácil a Laurinha tá comendo também быстро guarda assim você dá enfim mas ah tem alguma coisa ai like eu 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 Se inscreva no canal.